A gente começa o jornal de hoje falando do crescimento do número de processos de trabalhadores vítimas de assédio moral no estado de São Paulo. Em Aracatuba, por exemplo, o aumento foi de 40%. O primeiro emprego era a realização de um sonho, que logo virou um pesadelo para esta jovem que prefere não se identificar. Foram seis meses de humilhações de todos os tipos. Quando ocorria o erro, a humilhação vinha logo em seguida e não eram com boas palavras, era repreendido na frente mesmo do cliente. O psicológico fica completamente diferente, o seu ânimo, como acordar no outro dia e ir para um local onde você sabe já o que vai acontecer. O resultado foi o início de uma depressão, superada com a ajuda da família e a conquista de um novo emprego. Mas como identificar os sinais de assédio moral? Este psicólogo explica. A partir do momento que a cobrança, ela deixa de ser uma cobrança a nível de resultados e passa a ser algo que interfira com toda a minha motivação, com toda a minha autoestima, a partir do momento que me expõe diante de equipes de trabalho. Ele ressalta que a vítima não é só o trabalhador assediado. O próprio assediador e o restante da equipe também sofrem os efeitos do assédio. A empresa é atingida de que forma? Principalmente na parte financeira, por ações judiciais, enfim, que são movidas contra a organização. Segundo, pela imagem da organização perante o mercado e perante os clientes internos, que são os próprios colaboradores da empresa. E o próprio assediado, o fato de que isso mexe totalmente com a parte psicológica desse assediado. Os tribunais regionais do trabalho que abrangem o estado de São Paulo registraram um aumento de 50% no número de processos envolvendo assédio moral em todo o estado. Em 2015, foram abertos cerca de 49 mil processos. Já em 2016, esse número saltou para quase 75 mil. Em Arassatuba, no noroeste paulista, a mesma tendência foi percebida. Em 2015, 170 processos foram abertos. Já em 2016, 238 casos foram registrados. Um aumento de 40%. Os trabalhadores estão cada vez mais conscientes da sua realidade dentro da empresa. Isso faz com que eles reclamem mais e questionem mais possíveis assédios morais no âmbito da justiça de trabalho. O assédio moral é caracterizado pela frequência com que as humilhações ocorrem. Por isso, é preciso reunir o maior número de provas possível na hora de procurar os direitos na justiça. E-mails, correspondências, o mesmo depoimento de colegas que presenciam atitudes ofensivas. Isso tudo é analisado num contexto pelo juiz. Este homem, que também não quis se identificar, conseguiu provas suficientes. E depois de muitas agressões verbais do chefe, decidiu entrar na justiça. Ganhou a causa. O que a gente conseguiu reunir foi cabal para que o juiz nos desse ganho de causa. Ele é funcionário público e sofreu perseguição depois de relatar aos chefes o desvio de função a que estava submetido. Chegou até a ser transferido de cidade como retaliação das queixas que fazia. Mesmo tendo voltado ao estado inicial da coisa, que era voltar para a sua casa, que aqui é a minha casa, ainda a gente tem resqueço de tudo isso. E não passou. É uma vida de luta. Todo dia tem que superar. Chegou até a sua casa.